Único Desejo, paródia de Alberto Renat. Desfrutar este corpo sem rival. Quero no leito, junto a mim, perdida, tua carne marmória e entumecida. Quero possuir-te ao menos uma vez. Quero gozar contigo em alvo leito. Quero te unir da mim, peito com peito. Quero beijar-te da cabeça aos pés. Enco?